Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde vamos continuar com Assassin's Creed Odyssey, este que eu, você, todos nós adoramos jogar. E, como sempre, vocês sabem, toda terça-feira a nossa missão semanal aparece e nós temos aqui um encontro marcado. Já começo pedindo desculpas para vocês que nas últimas semanas eu não tenho conseguido postar na terça-feira mesmo, quando o evento sai, mas nunca deixamos de postar. Todavia, hoje está saindo no dia. Quem está patrocinando este vídeo é o Alberto Carlos. Obrigado, Alberto! Faça como ele. Se você ainda não é membro do canal e quer patrocinar o Lil para ajudar o crescimento aqui, não se esqueça que o botão Seja Membro está aqui embaixo, então vai lá, clica e dá aquela força. Também, por falar em clique, vocês sabem que eu peço, né? Deixa o seu like matador para impulsionar o vídeo, para dar aquela força para o YouTube entender que é um bom conteúdo e, assim, poder divulgar para a gente o trabalho. Se você ainda não é inscrito, está chegando agora, não conhece o meu trabalho, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma olhada nos vídeos, espia lá. Se você gostar, se inscreva, junte-se a nós, é um prazer que você esteja aqui também. Galera, como de costume, vocês sabem, estamos aqui em Fócida, para antes, né, mesmo, de fazermos a missão da semana, dar aquela espiada marota no oico dos Olímpicos, ou seja, na tenda do Sargon. Então, bora lá e ver o que ele trouxe para nós nessa semana. Eu ainda não vi nada, não olhei no Twitter de ninguém e quero ver eu mesmo. Bora lá. Opa! Opa, 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 olha aí. Dardo, lança épica, não me interessa. Mas isso aqui me interessa, cinta de vinho, galera. Olha aí. Ela é uma peça, né, que faz parte, se eu não estiver enganado, do set do Dionísio. Olha aí, galera, muito legal. Cinta de vinho, 19% de dano de assassino, 70% de dano crítico com vida cheia e por 80 oricalcus você consegue. É claro que eu vou pegar, porque na época eu não gastei com ele, porque não achei um set bonito. Mas, de graça, entre aspas, né, até injeção na testa. Então, vamos lá. Temos aqui outro item lendário, que é uma skin para o nosso navio. O esmagador. Para mim também não interessa, não muda nada. E avan-braços revestidos. Braçadeiras épicas. Para mim também, tanto faz, mas se você quiser, está aí por 40 oricalcus. E se você quiser testar a sorte no presente olímpico, também você pode fazer. Bora para o quadro de mensagens, que é o que nos importa aqui na missão de hoje. Vamos olhar, vamos olhar. Cadê? Aqui, ó. Recompensa por um mercenário. Areto, o ajudante, matou três pedintes na cidade só no mês passado. Que motivo haveria para matar pedintes? Ele não passa de um monstro que gosta de sangue. Derrame o dele, é claro. Então, a gente já aceitou. E agora basta olharmos aí, aqui na guia mercenários, onde está esse maluco, velho. Vamos dar uma espiada aí. Ali. Está aqui. Areto, o ajudante. Olha aí a cara do cidadão, velho. O cabelinho dele é igual o do Liu, olha lá. Bom, ele vai nos dropar, deixa eu dar uma olhada. Manoplas de primeiros socorros de Areto, algo dele mesmo. 18% de dano de assassino, 14% de dano de caçador, 14% de dano de guerreiro. Então, a gente vai marcar esse cara e bora olhar no mapa onde ele está. Para a gente ir atrás. Aqui, já apareceu para mim. Cadê, cadê? Está aqui. É aqui? Ué, cadê? Espera aí. É aqui mesmo. Está aqui, olha. Apareceu. Areto. Então, vamos marcar esse cara. Aproveitar que do lado já tem um ponto de sincronia, né? Então, bora lá. Beleza. Chegamos aqui. Olha lá. A 291 metros. O Areto está esperando a gente. Bora lá. Torcer para que ele não seja nenhum daqueles mercenários que tem animais, né? Como companheiros e ajudantes. Porque, como vocês sabem, estamos jogando no nível pesadelo com apenas 25% de vida. Então, qualquer vacilo é abraço. É abraço e sem volta. Então, vamos lá. Vamos no cuidado. Pouco menos agora de 100 metros. Putz, eu caí num lugar que eu não devia. Deixa eu sair daqui antes que encontre qualquer problema. E já encontrei, né? Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Olha ele ali embaixo. E ele tem animal. Olha lá, ele tem... Não, não tem não. Errei todos os golpes. Mas não tem problema. Olha, embora o cachorro não seja dele, o cachorro também já encasquetou comigo. Mas já era, olha. É presa muito fácil. Olha, ele já foi, mas eu tenho que tomar cuidado que vocês já viram, né? Os caras ali em cima do forte, onde eu caí por engano, já estão de graça comigo, velho. Então, melhor não vacilar. Ai, caramba. Olha eles aí. Já deu ruim. Já deu ruim, já deu ruim. Olha lá. Que merda, cara. Que merda. E vamos lá de novo. Ele tá no mesmo lugar. Olha lá. E eu, burrão, caí de novo no lugar errado, mas dessa vez é o tempo de escapar. Beleza. Beleza. Cara, e juntou outro mercenário. Olha ali. Vamos aproveitar e pegar também. Já era. Dois de uma vez, cara. Excelente, excelente. Executar. Já era, pessoal. Já era. Areto já foi encontrar com o Hades mais cedo. E conseguimos aí concluir a missão da semana, que dessa vez é um mercenário. E na próxima semana, como de costume, todo mundo já sabe, teremos um navio lendário pra destruir. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, então, do vídeo. Se gostaram, deixem aí o seu like pra dar aquela baita força. Se ainda não fizeram a missão, corre, galera, rapidão, antes que finalize. Lembrando que temos itens épicos, dois dessa vez, lá no Salão do Sargon. Então, só por isso já vale muito a pena. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives. E sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja Membro você também! E aí E aí E aí E aí E aí